O Mercado Espírita O Mercado Espírita O Mercado Espírita O Mercado Espírita Os vagões de trens vazios Passam ruas e quarteirões Aviões sem seus pilotos Voam para destruição A cidade está deserta Sua agitação parou Sai a última notícia Jesus Cristo já voltou O Rei está voltando O Rei está voltando As trombetas estão soando O Seu nome a chamar Sim, o Rei está voltando O Rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar Vejo a multidão subindo Ouço coros celestiais Todo o céu está se abrindo Num bem-vindo sem igual Com o som de muitas águas Nós ouvimos em toa Aleluia ao Cordeiro Nós voltamos para o lar O Rei está voltando O Rei está voltando O Rei está voltando As trombetas estão soando O Seu nome a chamar Sim, o Rei está voltando Sim, o Rei está voltando O Rei está voltando Aleluia Aleluia Ele vem me buscar Aleluia Ele vem me buscar Amém 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 Amém. Amém. Amém.